Olá, salve, salve! Começando mais uma edição do Radar. E para essa sexta, nós temos muita informação, música e cultura para ti aqui pelo Sinal Digital da TVE. A gente confere como anda a programação da Virada Sustentável que está acontecendo aqui em Porto Alegre. Outro evento que acontece nesse final de semana reúne Skank, Cel e Jorge bem com entrada franca e já já a gente te dá mais informações. Ainda tem uma matéria sobre o piquenique pianístico que acontece em Via Mão. E começamos com música do Daniel Castro e banda. Então, bora de som! E chegando aí a última estação Vai nos fazer abandonar A cidade em direção ao leste Pra encontrar o mar Deixou-me sujar a areia Tô na beira só pra ver A noite de lua cheia E esperar sentado o sol nascer Abre a janela Do volume do rádio pra gente dançar Som! Só frente a uns poucos meses Sem se preocupar Eu! Uso todos os segundos Mas do relógio não dou a permissão Quero sair por aí Pra me apaixonar E me acabar de ir Sem ter horário pra Se levanta cedo Alvorada Cadeira e guardação Chapéu de palha Vejo raminhas Sobre toalhas Quem é que nunca quis Viver da praia 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 Quero sair por aí pra me apaixonar E acabar de ir sem ter horário pra voltar Quero sair por aí pra me apaixonar E acabar de ir sem ter horário pra voltar Valeu Daniel Castro e banda, daqui a pouco a gente conversa, escuta mais som Mas agora a gente vai direto pra Casa de Cultura Mário Quintana Que é um dos espaços da cidade onde segue acontecendo a Virada Sustentável 2017 De lá, ao vivo, a Patrícia Salvadori nos traz mais informações sobre essa edição do evento Vai daí, Paty Oi Domício, tudo bem? Oi gente que tá acompanhando o Radar Bom, o assunto agora é grafite Todo mundo sabe, olhando pela cidade, que o grafite, a arte urbana Faz parte da paisagem aqui da grande cidade E a Virada Sustentável tem um projeto bem legal que vai falar de várias coisas Chamado Ziz Grafite Pra isso aqui a gente trouxe a Clara Freund Que vai nos falar Ziz Grafite tem várias atividades que vão passar durante todo o FIND, né Clara? Sim, é um projeto que faz parte da Virada Sustentável Foi criado pelo Paralelo Vivo Que é um grupo de iniciativas sustentáveis Pra ser uma história de educação ambiental através do grafite Então ele começou ontem e ele vai acontecer durante todo o final de semana Em vários pontos do bairro Floresta, né? Um percurso de um quilômetro e meio Que começa na Gonçalo de Carvalho e termina lá na Câncio Gomes E ele conta uma história de personagens que procuram a floresta E vão recolhendo lixo até chegar na unidade de destino correto do MLU Que é o nosso grande parceiro nesse projeto Que bacana, e qual é pra ti o sentido dessa arte urbana, dessa arte do grafite? Ziz significa Zona de Inovação Sustentável, né? E foi um conceito criado pelas iniciativas do Paralelo Vivo Como um zoneamento pra potencializar áreas da cidade Que tenham iniciativas de inovação, de sustentabilidade Ou pequenos comércios daquela região mesmo Que tem um grande potencial de inovação, né? Uma região antiga, né? O bairro Floresta Independência onde começou esse zoneamento E o grafite, ele traz a intenção, né? Do projeto e do grafite Como cultura popular É atrair as pessoas pra rua E que seja uma arte acessível, né? O grafite, ele é muito acessível Ele é uma arte que pode ser apreciada por qualquer pessoa Dentro desse projeto a gente contava com O rebaixamento das calçadas pra ter acessibilidade Mesmo pra cadeirantes também E a intenção também é continuar esse projeto Em outras edições Que é inspirado no Vivo Centro a Pé Porque além dos grafites, ele também chama atenção pra bens tombados Naquela região ali De muita arquitetura que vai se perdendo Que as pessoas não conhecem da cidade Então a gente também procurou pontos onde tem esses exemplares da arquitetura Que foram sendo esquecidos pela população, né? Bacana, então a gente vai acompanhar as atividades da Zona de Inovação Sustentável Que é uma das atividades E também tem caminhadas, né? Pra gente olhar e conseguir descobrir Se relacionar um pouco mais com a cidade Isso, a gente... É um percurso que vai ficar aberto, né? Ele vai ter uma sinalização Todos os pontos do grafite São seis quadros nessa primeira edição Eles vão ter um QR Que tu pode acessar com o teu smartphone Pro mapa E tem um mapa físico também Então ele vai ser disponível pra qualquer pessoa fazer esse percurso Na hora que sentir vontade A gente, durante a Virada Sustentável No domingo, que tem os shows de encerramento, né? Depois eu convido vocês Vai fazer um tour guiado à tarde Que começaria lá na Gonçalo de Carvalho mesmo A gente passa pelo Vila Flores Que é um dos pontos onde vai estar acontecendo esses shows E depois termina lá na unidade Tá certo, obrigada, é claro Eu vou dar aqui o site pro pessoal acompanhar tudo direitinho O site da Virada www.viradasustentável.org.br Domício é contigo Isso aí, Patrícia Valeu, bom final de semana pra ti As informações apareceram aí Agora eu tenho um outro Uma outra dica pra esse final de semana Eu estive lá em Via Mão Pra conhecer um espaço de trabalho Com quase 40 anos de história Dedicado à manutenção, afinação e restauração de pianos O sítio onde estão os instrumentos Vai ser palco de um evento Que acontece amanhã Te liga aí Esse sábado acontece aqui em Via Mão No sítio Bosque das Artes A segunda edição do Piquenique Pianístico Então esse espaço aqui De verde será tomado Pela arte, pelo piano, pela música E também pela possibilidade de adquirir pianos Isso, Lê? Isso, a gente vai ocupar todo esse espaço Com iniciativas artísticas Vai ter live painting Vai ter um recital ali Num espaço mais isolado da natureza E aqui vai estar acontecendo um leilão também Onde mais de 20, 20 e poucos pianos vão ser leiloados Os melhores pianos, os melhores pianos do acervo no caso Alguns pianos vão estar na primeira parte do sítio à venda Eles são pianos semi-montados E pianos que foram transformados em algumas coisas, enfim E pianos estilizados, pintados por artistas O objetivo do evento é dar uma nova chance A vários pianos que estavam abandonados Além de comprar peças e até instrumentos inteiros Os participantes vão poder ver de perto O trabalho de restauração Que é feito há quase 40 anos Pela família dona do sítio Bom, Daniel, aqui é o espaço Onde os pianos estão sendo restaurados Lá do outro lado O espaço onde os pianos estão armazenados Mas vamos começar a falar um pouco Sobre essa história tua com os pianos Ou seja, essa história que vem antes de ti Na realidade, né? Sim, sim, começou com meus pais Eles fundaram a empresa já faz mais de 30 anos E trouxeram alguns pianos pra cá Começaram a reformar pianos E nós temos depósitos ali onde eram estocados pianos Muitos pianos que estão aqui Estavam em linha de montagem Ou seja, estavam sendo restaurados Quando a empresa foi encerrada Há três anos atrás E nós realizamos já um evento aqui Em 2015 Onde nós conseguimos vender Praticamente 50% dos pianos E ainda temos o restante ali No depósito Essa área que vocês veem São, por exemplo, câmara de pintura Câmara de escupinização Aqui é trabalhado O mecanismo do piano O teclado do piano Aqui a parte da marcenaria Esses pianos vão estar expostos Na feira, nesse próximo sábado Não só esses Como também os que estão no depósito Do outro lado tem pianos em outros estágios Então tem vários pianos Que vão ser comercializados Em vários estágios diferentes Eu queria que tu falasse dos processos Dos pianos que a gente tem Exato, correto Aqui os pianos são praticamente prontos Precisam apenas de regulagem Afinação Ali no depósito Nós temos então Três tipos de pianos Três categorias Que seriam os pianos montados Os pianos semimontados E os pianos desmontados Os pianos montados São pianos que Praticamente estão prontos Também para o uso Precisando de regulagem Afinação Eventualmente alguma reforma Dependendo do gosto do cliente Já os pianos Semi desmontados São pianos que estão A estrutura dele está lá Mas a gente não sabe Exatamente onde estão as peças Então o cliente pode comprar O piano E pode tentar encontrar as peças Para montar o piano E nós temos também os pianos Pianos desmontados Que são pianos Que não podem mais ser utilizados Como pianos Mas podem ser transformados Em outros tipos de móveis Como por exemplo Sofá Ou então Uma estante Um armário Enfim Qualquer coisa Que tenha utilidade Para casa Ou então para o seu negócio A gente viu que tem um público Super pianístico Então a gente resolveu Transformar isso também Numa tarde legal Enfim com atividades diferentes Vai ter tatuagem Vai ter Live painting Que o artista vai pintar Aqui na beira do rio Vão ter dois pianistas Vai ter um recital No período da manhã E um recital No período da tarde Enfim Vão ter toalhinhas Também espalhadas Ali Para que as pessoas Fiquem à vontade Sentem Coloquem os seus lanchinhos E se divirtam Ao som de piano É um evento Que respira piano O evento acontece amanhã Desde as nove da manhã Lá pela tarde Quem faz um som por lá É o Luciano Leães E o Renato Borba E a entrada custa Apenas dois reais A gente vai para o intervalo E na volta Tem mais informações Sobre o show Que vai homenagear O Jorge Bejor Nesse domingo E mais som ao vivo Aqui no Radar Já voltamos Radar de volta E agora tu confere Na nossa matéria Mais informações Sobre o evento Com a entrada franca Que vai reunir Nesse domingo No Amfiteatro Por do Sol Aqui em Porto Alegre Jorge Bejor Skank e Cell E ainda tem a participação Para animar a festa Da clássica banda Do Zé Pretinho Para animar a festa Sobre simpatia Foi uma surpresa Uma surpresa Para mim Embora meus amigos Já tiveram essa celebração Participaram E quando eu fui convidado Eu fui perguntar Para eles Como era Como eu tinha que fazer E eles me disseram Não, você só tem que Cantar as suas músicas E olha que legal O homenageado É o nosso Professor O cara que O cara que Mais inspirou o Skank Eu poderia dizer Sem nenhuma rasgação De seda Porque eu não estou dizendo Isso agora De última hora O Skank desde o início Sempre reverenciou Benjor Como uma das suas Mais importantes Se não há mais importante Influência Ali Nos anos 90 E não foi só a gente Acho que Já falei isso Repito Nove entre dez bandas Daquela geração Cita o Jorge Benjor Como uma grande referência Eu me sinto um privilegiado E de estar ao lado Da Cell Talentosíssima Uma nova geração Da música brasileira Que também Muito influenciada Por ele Conexão total E É engraçado Porque eu poderia Me colocar Como público E dizer Que alegria Testemunhar Um show desse Um encontro desse Ver o Benjor tocando E tal Mas eu também Gosto de dizer Que quando você Pega um violão Você corre o risco De um dia Se tudo der certo Estar no palco Dividindo o palco Com um grande ídolo Eu acho que a música Do Jorge traz A importância De mensagens De extrema profundidade Aliado A uma forma leve E Popular De se falar Então ele tem Essa Essa sabedoria E eu sempre Mergulhei muito Na obra dele A gente vai estrear Aqui né Vamos estrear Aqui Isso é muito bacana E eu queria dizer Que o bacana Também foi Terem me escolhido Achei Legal Muito obrigado Agradeci Desde a primeira vez Estar aqui Estar aqui Com meus amigos Skank E A nossa princesa Sel Que representa Muito pra mim Sel representa Muito pra mim Porque eu sou Um grande amigo Da mãe dela A Carolina Carol Bella Mais que nada Me chama Como esse Tão legal Você não Com esse mito Na família Essa lenda Que eu não sabia De fato O quanto era verdade Nem minha mãe Mesmo assim Ela comentava Mas ela sempre foi Bastante discreta Com esse assunto Ela foi namorada Do Toquinho É Que deve ser Deve ser 70 E poucos É Enfim E eles eram Muito amigos Se frequentavam Ali E Tinha essa história A minha parte Foi numa tarde De domingo Que alguém Perguntando Por ela Chegou Deixando Meu coração Tristonho Enciumado Morrendo De amor Eu falei Eu menti Eu chorei Eu sorri Dizendo Que ela mora No meu peito Eu moro Vizinho a ela E que eu fico Desse jeito Pensando Nos beijos Nos carinhos Dela Carolina Carol Carol Carolina Bela KKK Carol KKK Carolina KKK Carol KKK Carolina Carolina Carol Carol Carolina Bela Zambá Zambé Zambi Zambô Zambu Zambá Zambas Zambas Zabretinho Zambar Rei Bonito Criolo Que eu quero ver Anima a festa Criolo Rei A noite A noite vem E todos esquecem Que tem Problemas pra Ensolver E contras pra pagar A lua surge Nos fazendo enxergar Asfalto frio e as brigas no bar Eu pensei de beber e de me apaixonar Se a gente vive no passado e o futuro é o fim Se deseja o presente é então o que devemos enfrentar Nessa madrugada Nessa madrugada quero estar bem longe De tudo aquilo que ando cheio de pensar Hoje eu não sou os meus problemas Quero subir só para alguém me encontrar E a gente segue sem entender por quê Estamos tão distantes do que deveria você Corrige e nunca te lembro Como se não passasse os meus dias a te procurar As luzes brilham no silêncio e nós dançamos Conforme a música tocar Nessa madrugada quero estar bem longe De tudo aquilo que ando cheio de pensar Hoje não sou os meus problemas Quero subir só para alguém me encontrar A música ao vivo do Radar dessa sexta-feira Por conta do Daniel Castro e banda A música que vocês acabaram de fazer é a música de trabalho A música do clipe Exatamente, a gente lançou o clipe agora No comecinho desse ano, em janeiro A produção dele começou assim em 2016 Enfim, é a minha primeira música de trabalho Junto dessa banda maravilhosa de apoio E estamos aí A banda que está contigo aqui no palco É a banda que te ajudou no EP Está na função do EP ainda Exatamente, é essa banda sim A gente começou mais ou menos essa junção aqui Por meados de 2014 Quando eu tinha outra banda E tinha dado um hiato naquela banda Queria seguir tocando Aí eu já conheci essa grande figura Uma apresentada aí galera então Beleza então Aqui o Antônio Marcos na tecla Rudy Maciel na guitarra Alessandro Secalho no baixo E Grande Well na bateria Essa galera aí Cara, e essa pegada Essa música que tu escolheu para trabalhar Ela tinha até uma pegada mais folk E qual é a pegada do trabalho como um todo Exato, exato Às vezes é até complicado de falar sobre isso Porque eu acabo sendo influenciado por muitas vertentes Então eu gosto bastante de black music mesmo americana Eu gosto bastante de soul, R&B Então acabei essa música tendo muita influência do country também Porque ultimamente estava escutando muito country E ficou esse country folk aí Mas o som ele permeia por isso aí Eu gosto bastante de blues, do soul E é por aí Um pouquinho de folk lá Que sempre tem uma batida de violão Cara, e esse EP cara? Como é que ele vem? Ele vai vir encarregado de canções A ideia é que a gente faça um EP bem dinâmico Que ele exatamente mostre todos os meus estilos Ou as minhas formas de compor Que como eu disse agora há pouco tempo atrás Vai passar pelo lado folk Digamos algumas canções mais acústicas de violão Alguma coisa, alguma pegada mais soul Algumas mais R&B E é por isso aí Quantas músicas mais ou menos Eu acho que a gente acredita que vai ter Mais ou menos umas 5 canções por aí 4 ou 5 canções Um EP para iniciar aí Bom, como a banda é tua, né? Que a gente acompanha, cara Você vai mostrar em uma dessas canções Aquela forma como a canção nasce Tipo, de repente, tu e violão Uma parada assim Ou todas as músicas você vai fazer Com essa pegada de banda, assim, cara? Não, não É verdade Isso é meio curioso Porque assim Eu acabo fazendo, geralmente Compondo com violão em casa, né? Geralmente E aí eu chego, sei lá No ensaio Ou às vezes vou na casa do Antônio Marcos Se a gente está produzindo alguma coisa E aí chego lá Mostro pra ele A gente já começa, sabe A criar, a devanear Criar as ideias e tal E a gente vê Às vezes alguma canção Se a gente acha que é mais necessário Um formato acústico e tal É muito aquele lance De saber o que a música está pedindo, né? O que a composição pede em si Beleza, cara Várias informações Lá nas páginas Aquelas que aparecem aqui O truque hoje foi Mais demorado, assim Mas apareceu Então tá ali E com a música do Daniel Castro E banda Agradecer mais ou menos A presença de vocês aí Muito obrigado A gente encerra o radar Dessa sexta-feira Um bom final de semana A todos Segunda-feira Ao vivo Estamos de volta Aqui no Sinal Digital da TVE E também pelo www.tv.com.br Também procure a nossa reprise Lá depois da meia-noite E também Quem assistiu esse programa Pegou pelo finalzinho Busca logo adiante Pelo YouTube Procura lá TV Pública RS Tem um canal da TVE Tem um playlist do Radar Pode conferir e ver Quantas vezes quiser Abaixar, fazer o que bem entender Daniel Castro, por favor Mais um som pra nós Valeu, galera Conheço alguém que como todos os outros Acabou achando o seu lugar Eu parei no tempo sem saber Exatamente o que fazia lá Ela encontrou em outros braços Um abrigo que a deixasse respirar Então eu segurei O peso do mundo E os ombros Sem importar O silêncio Das janelas Não me deixa O tempo Chegou com a gente A vida agiu sobre nós Foi tudo Tão de repente Nós nem tivemos Como lutar A vida agiu sobre nós 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 Não encontro mais O calor que costumava me aquecer Procuro nas ruas Nos livros, nos filmes Algo que me faça esquecer Fotografias envelhecendo Por dentro dos quadros Garotos são ensinados A serem soldados sem coração Mas não conseguem viver sozinhos O tempo mexeu com a gente A vida agiu sobre nós Tudo não dependia Nós nem tivemos como lutar O tempo mexeu com a gente